Em casa sem fazer nada, de quarentena, tá foda Já que não vou lá resenhar, o melhor esquema, uma foda Sei que você também quer, sei que você manda ver Então deixa acontecer Logo veio a confirmação, quando eu brotei aqui Então deixa assim, vou ver Vou abusar, senta com tudo, rebola gostoso, te deixa maluco Vou abusar, senta com tudo, rebola gostoso, te deixa maluco Vou abusar, senta com tudo, rebola gostoso, te deixa maluco Vou acusar, senta com tudo E porra gostoso, te deixa maluco Eu sei como se eu tenho meu braço E você não tá vendo, então deixa acontecer Logo e alguma ação Quando você mandou aqui, então deixa se envolver Vou acusar, só que tá gostoso Vou acusar, só que tá gostoso Em casa sem fazer nada, de quarentena Tá foda, já que não rola resenha O melhor esquema, uma foda Eu sei que você tá meca, sei que você manda ver Então deixa acontecer Logo vem a confirmação Quando você mandou aqui, então deixa se envolver Vou acusar, só que tá gostoso É bola gostoso Deixa o bala rolar, só com as brevas do meu parceiro e de edapia Se não tem jeito Vou acusar, senta com tudo E porra gostoso, te deixa maluco Vou acusar, senta com tudo E porra gostoso, te deixa maluco Se que você também quer, você manda ver, então deixa acontecer Logo vem a confirmação, tudo que eu tenho aqui, então deixa se envolver Vou abusar, senta, tenta, 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 tenta Vou abusar, tenta, 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 tenta